Muito bem, vamos seguir agora aqui. Eu separei aqui, opa, aqui. Eu separei aqui dois blogs, tá? Peraí, deixa eu subir aqui. Com um textinho curtinho assim, tá? Depois eu deixo o link aqui embaixo para vocês poderem acessar, se quiser dar uma conferida, tá? E vou ler sobre a improvisação na dança. Eles estão falando mais do balé, dança contemporânea, mas depois a gente vai chegar na nossa dança e vai fazer sentido, tá? Bom, o que é dança e improvisação? Ou melhor, improvisação na dança, desculpa, o que é improvisação na dança? O ato de dançar é muito associado a coreografias executadas com perfeição, após muita prática. Além dessa possibilidade, existe um componente muito importante ao se expressar, que é a improvisação na dança. Basicamente, ela é definida pelo ato do bailarino se movimentar mais livremente, criando a partir de um estímulo inspirado por músicas, poesias, um conteúdo que se torna necessário para sua expressão, sem ter um roteiro pré-estabelecido ou seguir uma coreografia. Normalmente, iniciantes têm certo receio de experimentar a improvisação, mas é comum encontrar, até mesmo bailarinos mais experientes, essa dificuldade, por timidez ou insegurança quanto aos resultados. Guarda isso aí! Qual é a importância da improvisação na dança? A improvisação é fundamental para os dançarinos que queiram atingir a maturidade dentro da prática. Afinal de contas, é esse tipo de exercício que garante mais segurança e confiança para que esses profissionais possam explorar novas possibilidades. Nesse pedaço, acho importante dizer que mesmo que ele esteja direcionando a fala para uma dançarina ou um dançarino profissional, não importa, o improviso dentro do Fat Chance Validense, ele é para qualquer pessoa, porque ele está dentro da técnica do estilo. Na verdade, ele é um dos pilares do estilo, ele é composto por técnica e por regras, mas ele é um dos pilares do estilo. Então, sim, todas nós que dançamos o Fat Chance Validense, vai sim dançar no improviso, tá? Então, vamos lá.